Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom que você está conosco aqui no canal Parábolas de Fé, nos fazendo companhia, acompanhando este vídeo. Não se esqueça de curtir, deixar o seu comentário e se inscrever no canal, ativando o sininho. Assim, todas as vezes que publicarmos novos vídeos, você vai receber uma notificação aí no seu celular. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada. E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça, para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos acompanhar o Evangelho de hoje, desta segunda-feira. Estamos vivendo a quarta semana do tempo comum. Evangelhos segundo São Marcos, capítulo 5, versículos 1 a 20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto, que tens a ver comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia, Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou, qual é o teu nome? O homem respondeu, meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O Espírito impuro suplicou então, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os Espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns dois mil porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato, explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse, vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor em sua misericórdia fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na decápula e tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vamos refletir e meditar este santo evangelho de hoje. Jesus e seus discípulos chegaram ali à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. E logo que eles saíram da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Bom, o primeiro ponto que nós temos que refletir aqui, que é algo que o mundo hoje está pregando o contrário. Ou nós vemos claramente que o mal, que o maligno, ele existe. E ele quer nos afastar de Deus. Ele quer a nossa alma. Portanto, o que o mundo prega hoje? Não, o mal não existe. No final das contas, todos serão salvos, porque Deus é bom, Deus é misericórdia. Então está tudo certo. Você pode viver a sua vida e no final, basta pedir perdão a Deus e Ele é bom, Ele é misericordioso e vai perdoar a todos e todos irão para o céu. Nós vemos aqui, muito claramente, nesse Santo Evangelho, que existe sim, existem dois caminhos, o céu e o inferno. Só que nós temos que já optar agora, enquanto caminhamos por este mundo. Que caminho você está escolhendo? O que você está fazendo com a sua vida? Está ouvindo a voz do bom pastor e seguindo pelo caminho de Jesus que leva ao céu, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida? Ou está se desviando, se deixando levar pela voz do mundo, que quer te afastar de Deus, ou seja, te levar para a perdição, para o caminho do maligno, do mal, do inferno? Existem esses dois caminhos e nós já temos que optar por eles agora. Queremos Deus, queremos o céu e para isso temos que ouvir a sua voz, ouvir os seus mandamentos, a sua palavra e sermos obedientes a essa voz, a esta palavra. Agora, se formos obedientes, nós não erramos. Quando nós erramos? Quando damos ouvidos ao que o mundo está dizendo, aquilo que o maligno está dizendo, porque percebe que Jesus, Ele não estabelece um diálogo com aquela legião, porque eram muitos. Aqueles endemoniados, aliás, aquela legião começou a dizer a Jesus, né, eles começaram a estabelecer uma conversa, caiu, aquele endemoniado caiu de joelhos e gritou, o que tem a ver comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, eu te conjuro por Deus, não me atormentes. E Jesus disse o quê? Espírito impuro, sai desse homem. E é isso. Nós não podemos ficar dialogando com o inimigo, com a tentação. E o que é dialogar com a tentação? É quando vem aquela conversa, aquele pensamento, ah, mas todos fazem, né, acho que não vai fazer mal eu sair um pouco do caminho agora. Ah, mas aquela pessoa merecia mesmo, eu tinha que fazer algo de errado, porque ela fez tanta coisa errada comigo. A gente vai dando brecha para a tentação, para o inimigo. Quando a gente estabelece o diálogo, a gente quer se convencer que aquilo não é tão ruim. E aí a gente vai convencendo a gente mesmo e o que a gente faz? Cai no erro, cai no pecado. Então, quando vier a tentação, quando ela se aproximar, quando o inimigo tentar te desviar do caminho, afasta-te, sai de mim, é o que o Senhor nos fala. Peça a proteção de Jesus, da Virgem Maria, e não fique dialogando com a tentação, com o inimigo. Porque somos falhos, somos pecadores, temos esta tendência para o mal. Então, Jesus nos ensina como devemos agir. Sermos diretos. Não ficar dialogando com o mal. Que a Virgem Maria nos proteja sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E você já conhece o livro Parábolas de Fé? Ainda não? Então, você pode conhecê-lo e adquiri-lo através do link na descrição. Pode também aproveitar para presentear alguém que você ame. São histórias, parábolas que nos ajudam a refletir a nossa caminhada de fé.